Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hype Gang na área e no vídeo de hoje vou trazer uma descontração para vocês aqui no canal Rapaziada, estou aqui com o nosso Apesão Turbo, o nosso Tudo Que Dá, o Golzão Turbo Forjado E eu vou pegar a Mari e fazer perguntas sobre o motor desse carro E a gente vai testar o conhecimento das mulheres sobre carro, principalmente carro preparado Uma vez eu fiz esse vídeo com a Mari, do Massaveira do pai dela e ela até se saiu bem Agora eu quero saber aqui tio, aqui o bagulho é diferente, igual eu falo para vocês Aqui meu irmão, tem muita coisa diferente de um motor normal e eu quero saber se ela vai saber o nome das peças Então deixa o like, se inscreva aí, deixa no comentário a sugestão de novos vídeos também Nesse formato com a Mari participando Ela está ali buscando um teras porque coxinha, mano, é muito calor, é muito quente aqui Agora, umas 3 da tarde deve estar mais ou menos aí 37, 36 graus Então, ela chegando, a gente já vai pegar no 12 aqui e fazer a pergunta de cada Mano, cada componente do motor, cada peça que está aqui Vamos ver se ela vai sair bem, mano, eu estou ansioso para ver o grau de conhecimento dela sobre o nosso turbão Lembrando que dessa vez eu não passei nada, na vez passada também não, mas como ela me acompanhava Eu já fiz algum vídeo mostrando e tal, então ela sabia algumas coisas, eu quero ver se ela vai saber agora, agora com o nosso turbão Um bagulho antigo, rapaziada, esse vídeo vai ser muito da hora Pronto, a Mari já está aqui, trouxe um teras para nós, que eu estava falando para a galera que está muito quente Deve estar uns 30 e poucos graus aqui, coxinha é sinistro E aí, amor, está preparada para as respostas? Eu falei para a galera que você não, dessa vez, não falei nada, nada mesmo para você, né? Eu não sei também, não sei muita coisa Ó, não sabe, não sei muita coisa, quer dizer que algumas coisas ela vai saber Não, algumas coisas eu vou saber, mas outras, eu não conheço muito de carro Bom demais, se eles tomam a Tereré no estado de vocês, comenta aí embaixo, muito bom, muito bom demais Isso é como se fosse um chimarrão do sul, só como é calor, eu não põe água gelada E muda a erva também E aí, beleza? Beleza Como que você está? De hora Então tá, amor, esse aqui é o motor do nosso carro Vou começar com umas perguntas, mano, vamos fazer um bagulho bem da hora A Mari vai somar um real a cada vez que ela acertar uma peça Só para ver quantos que ela lucraria no meio disso Ai, eu não vou ganhar? Não, você vai ganhar um real A cada É, somando, na somatória, beleza? Primeiramente Primeiramente, começando Esse motor nosso, qual motor? Você fala o que? Motor Bloco do motor Esse motor é Que motor que ele é? Ai, não é o motor original desse carro, né? Sim, não precisa entregar isso, né? Ah, fiquei não Tô zoando Mas Lógico que não é o motor Porque o motorzinho desses Gol Acho que era aquele CHT, tá ligado? 1.0, tá? Mas que motor Que motor que tá no carro agora? Qual é esse motor? Ah, o motor que tá no carro é o motor de Santana Que você já me falou Qual que é a litragem do motor? 1.2 1.2 1.2, aí Acertou sim Não Por que que você olha pra mim fazendo o cara que eu acertei? Começamos bem Motor 1.2, rapaziada É um pouquinho mais de litragem do que o up 1.6 1.4 Nossa, tio Aí você tá no negativo, hein? Que motor que é esse, amor? Nosso motor é um AP o quê? Então, um AP o quê? Um AP turbo Não, ele é AP Qual que é a litragem desse motor nosso? Meu amor, essas coisas não são Um AP 2.0 Você sabe que nosso é um motor de Santana 2.0 Então, primeiramente, esse motor nosso é um AP 2.0 Beleza? Então, vamos lá Agora mostrando os componentes que tem Aqui no nosso motor, no nosso cofre E você tenta acertar, beleza? Começando Fácil O que que é isso aqui? Onde guarda a água do carro Onde guarda a água do carro A bomba d'água Não, não é a bomba d'água, vida Isso aqui é o reservatório Reservatório de água Reservatório de água do? Do gol Ah, do quê, amor? Do radiador Do radiador, é Do radiadorzinho Esse aqui é o quê? Radiador Hum, agora ficou fácil Tá O que que é isso aqui, ó O que que é isso? Isso aí é do freio Reservatório Do líquido de freio Exatamente, do fluido de freio Fluido de freio Tá, beleza Então olha aí, rapaziada Mari já tá chegando também Chegando 12 Eu tô passando vergonha Nada, tá indo bem O que que é isso aqui, amor? Eita, esse aí eu não sei não Olha direito nele Que você sabe sim Olha bem pra ele Ah, esse aqui é Onde fica as coveias É o alternador? Alternador Aí sim Agora acertou de verdade Alternador Tá Deixa eu ver Mais alguma coisa aqui Vamos ver O que que é isso aqui, ó Isso É bico É bico sim, viu Não, esse aqui é vela Vela Cabo de vela Cabo de vela Parabéns Cabo de vela Hum Vamos ver O que que é Isso aqui Esse? Esse aqui vai pro Booster Mas é um alívio de pressão? Válvula Válvula de pressão? Válvula de alívio Válvula de alívio Alívio de pressão É isso aqui Isso aqui que faz o Acertou também Quanto reais? Três reais Dois, né? Dois ou três? Acho que acertei três Esse acertou A bomba lá d'água Não é bomba d'água É reservatório, tá vendo? De água O do fluido de freio E o alternador Esse é chupeta É chupeta Ó A vela Quatro reais Já Quatro reais Tá Agora vamos O que que é Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que que é isso aqui? Olha pra onde que ele tá indo Presta atenção no cabo Tá indo pra onde que é a vela Então O que que tem a ver com a vela? Bateria? Não A vela é que faz a faísca Mas pra fazer a faísca O que que tem? Ah, é da combustível? Não É, sim É o que vai dar a faísca da vela Mas O que que tem que ter? Bobina, bebê Nossa, eu nem sei pra que que era Bobina E isso aqui Embaixo, ó Também faz parte É bico? Distribuidor Ah, amor Você já não ia fazer bem mesmo Então tá Não vai mesmo Então beleza O que é isso aqui, ó Isso aqui, ó Ó, tá vendo? A flauta do Motor E o que que é isso aqui, ó Esses verdes Os bicos? Os bicos É a flauta do bico Ah, tá E o que que é isso aqui, ó Esse O bico auxiliar Esse é outra bancada de bico Ó, a flauta com mais quatro bicos Esse aqui que são os bicos de baixo Bico de 42 libras que a gente colocou antes Era só quatro Ah, sim Agora é oito Uhum O que que é isso aqui, amor? Ó Deixa eu ver aqui Isso aqui O que que é isso? Cabeçote Certa a resposta Só se for no seu mundo Só se for no seu mundo Ah, não 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 O que que é isso aqui? E cabeçote aonde? Não, peraí O que que é isso aqui que você acha? Olha, olha bem Tem turbina envolvida Né O que que você acha que chega aqui? Transmissão Coletor De transmissão Não, Vida Não existe coletor de transmissão Não Coletor de admissão Ah, coletor de admissão Porque ele admite o ar Tá vendo aqui? Ah Aqui acelera Eu sei se eu fico puxando que acelera Esse acelerador Exatamente Então aqui é o coletor de admissão Certo? Uhum E aqui embaixo? Olha aqui, ó Olha aqui, ó E ali embaixo, ali Tá vendo? Hum O que que tem? O que que é? Coletor de escape Então em cima coletor de admissão Por baixo coletor de escape Que sai o escape Certo O que que é isso aqui, Vida? Essa peça Balpite Não Pressurizador Pressurização 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 Isso aqui? Turbina Isso aqui é proteta, né? Turbina Deixa eu ver Aquele ali, ó Escondidinho ali, ó Esse? Ai, como que é o nome dele? Lembra o nome Especi É... Cat? Catback? É muito legal isso, velho Cat o que, amor? Cat oil Cat oil De guarda óleo É, reservatório do óleo Suspiro, né? Catback Catback é massa É diferente, né? Da onde que eu tirei esse nome? Catback? Não existe, não? Catback é escape, amor Hã? Catback é escape E isso aqui? Que que é isso? Esse é o booster Kit booster Kit booster Hum... Isso aqui, ó Manta térmica Não, mas que que é isso aqui? A peça? Ah, isso aí é o escape, não é? É o escape Esse é o no pipe Do carro Isso aí não tem Isso é só o... Só o cano mesmo O que que é esse preto aqui, amor? Freio Drovaco É freio E onde é a marcha? Hum? Não é? Não é da marcha ali? Não Como assim, amor? Ah, as marchas? Ah, é embaixo lá, né? A marcha Nada a ver O que mais, rapaziada? O que que dá pra perguntar? A Mari já fez tudo, né? Eu acho que já foi Praticamente Aqui é o óleo A vareta do óleo E aí, amor? Chega? Ah, eu acho que é só, né? O que que vocês acharam? Vocês acham que a Mari regaçou? Ela acertou? Quantidade boa de coisa, né, amor? Isso aqui nós nunca falamos pra você nada dele? É, desses carros, sim Mas, né, chega Eu não entendo muita coisa, não A última, pra não ficar muito difícil Esse aqui é o quê? Esse é o cabeçote, né? Tampa O cabeçote De válvula Nossa Tampa de válvula Aqui, ó O cabeçote Embaixo é o blocão Mas é isso, rapaziada Só pra descontrair mesmo esse Top Deixa o like aí pra Mari Isso mesmo Comenta aí Qual o vídeo vocês querem ver Que a gente fazendo com a Mari Que do acelero não rolou muito, né? Cês tá ligado Do acelero eu não gosto Do up, cê já fez? Do motor? Não Depois ela vai fazer um ad upzinho Ai, mas teve umas pérola legal, né? Motor 1.2 O que mais, amor? Qual foi o outro que eu falei? Não, se enregaçou Se enregaçou Catback Catback Aqui também Bomba d'água É Esse aqui que cê falou só no meu mundo Lá Cabeçote Cabeçote Tá certo Mas é isso Tamo junto, amor É nóis, guisada Deixa o like Se inscreva no canal aí Mano Testa aí Vai mandando vídeo pra nós E vai deixando nos comentários Qual Qual Sugestão de vídeo Que a gente pode trazer com a Mari Já que a Mari Acelerar o gozão Não dá Vai falando Decidir conhecimento É massa Eu ia fazer na verdade Com um amigo meu Mas a molecada Tô pra falar Que ia perder pra Mari Em grau de conhecimento Deixa o like Se inscreva aí É nóis, tamo junto Rumo a 50k Fiquem com Deus E fui Dá tchau Tchau